Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara O coração que não para de doer Machuca, dói, machuca, machuca e maltrata Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Chegou o sábado, a noite eu vou sair para beber Pra tentar te esquecer Fotos e lembranças, deletei do celular Só ficou a saudade pra me perturbar Como dói o lado esquerdo do peito Mas você não teve dor Me trocou por aquele sujeito Você achou que era melhor Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara O coração que não para de doer Machuca, dói, machuca, machuca e maltrata Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Dói, 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 dói quando a gente quebra a cara O coração que não para de doer Machuca, dói, machuca, machuca e maltrata Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Chegou o sábado, a noite eu vou sair para beber Pra tentar te esquecer Fotos e lembranças, deletei do celular Só ficou a saudade pra me perturbar Como dói o lado esquerdo do peito Mas você não teve dor Me trocou por aquele sujeito Você achou que era melhor Dói, dói, dói quando a gente quebra a cara O coração que não para de doer Machuca, dói, machuca, machuca e maltrata Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Dói, 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 dói quando a gente quebra a cara O coração que não para de doer Machuca, dói, machuca, machuca e maltrata Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Música Música